Na madrugada escutaram um barulho Muitos acordou com uma forte explosão Era a quadrilha que age na inteligência Que explode o carro forte e deixa a agência no chão E a vizinhança novamente assustada Com os traçantes que tava rasgando o céu Era o fuzil famoso AR-15 que corta igual navalha e colete vira papel O tio Patias novamente lamentou Porque não conseguiu evitar aquela ação Pois os heróis não conseguiam chegar a tempo E em questão de segundos o cofre tava no chão E os metralha novamente cagalhou Porque na investigação não encontrou nenhuma pista E lá na mídia o boato que rolou Fui com os bancários virou alvo dos terroristas Repercutiu e todo mundo ouviu Um vídeo amador que o Zé Povinho filmou Mostrava mais de 15 vagabundo Vários carros blindados com o tiro comemorou Contaram mais de 100 milhões de reais Deixou várias notas pra trás e várias dinamite Chamaram o gato, secaram o quarteirão Tinha risco de explosão e colocaram um limite Mas não arrumaram nada, tudo estudado O que eles encontrou foi os carros abandonados Totalmente queimados pra não deixar digital E a taça faz tintim e o sistema passa mal Mas não arrumaram nada, tudo estudado O que eles encontrou foi os carros abandonados Totalmente queimados pra não deixar digital E a taça faz tintim e o sistema passa mal E os metalha novamente gargalhou Porque na investigação não encontrou nenhuma pista E lá na mídia o boato que rolou Fui com os bancários virou alvo dos terroristas Repercutiu e todo mundo ouviu Um vídeo amador que o Zé Povinho filmou Mostrava mais de 15 vagabundo Vários carros blindados com o tiro comemorou Contaram mais de 100 milhões de reais Deixou várias notas pra trás e várias dinamite Chamaram o gato, secaram o quarteirão Tinha risco de explosão e colocaram um limite Mas não arrumaram nada, tudo estudado O que eles encontrou foi os carros abandonados Totalmente queimados pra não deixar digital E a taça faz tintim e o sistema passa mal Mas não arrumaram nada, tudo estudado O que eles encontrou foi os carros abandonados Totalmente queimados pra não deixar digital E a taça faz tintim e o sistema passa mal DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas